Mas qual que é a sua opinião sobre sedução? Perdão. Funciona. Funciona, você acha que ela é ao todo negativa? Tem algo que o homem consegue tirar proveito daquilo? Dependendo, é claro, às vezes, da idade dele e em qual objetivo ele está procurando. Principalmente o cara que é mais jovem, talvez não seja tão importante para esse cara focar em ficar seduzindo, mulher enxergar. Mas definitivamente, às vezes, o aspecto da sedução que envolve a comunicação pode servir para o cara se tornar um comunicador melhor e desenvolver mais habilidades sociais que são extremamente importantes para o cara que está se desenvolvendo para conseguir um trampo, para conseguir clientes também, se ele quiser ser autônomo, para conseguir alavancar a empresa dele e tal, passar entrevista. Então, até que medida você considera que a sedução pode servir na vida do homem em desenvolvimento? Cara, vamos lá. Para eu poder falar de algo, eu teria que conhecer bastante. Sedução eu não conheço, eu não estudei, nunca parei para estudar sedução. Nunca parei. Eu também não. Eu vi alguns vídeos de caras abordando mulher na rua, só. Agora, entender a estrutura, o método, o mystery method, mano, nunca. Nunca, tá ligado? E aí, então, para mim é muito difícil. Só que eu sei que existe, a grande parte disso é a comunicação. Tanto que os caras falam, ah, assunto infinito, mestre da lab, não sei o que, não sei o que lá. Tudo coisa voltada para a comunicação. Isso é importante. Só que dá para você aprender muito mais fora da sedução, tá ligado? Eu, pelo menos, eu aprendi fora. Eu aprendi, por exemplo, quando eu cheguei no ápice da minha comunicação, foi quando eu li um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá ligado? Certo. Ali, ele te dá uma série de exercícios e mentalidades que, numa conversa, você consegue, meu, conduzir, você consegue ter o assunto infinito, você consegue fazer a pessoa amar conversar com você. Por quê? Porque você se tira de lado, tá ligado? Você para para escutar a pessoa, você vai entender, né? E na sedução, quando você vai muito para a sedução, você está conversando com a mulher para tentar pegar ela. Persuasão. Exatamente. E persuasão é uma técnica que você pode aprender fora da sedução. Sim, também. Porque a sedução vai lá e usa. É uma ferramenta que ela usa. E eu não concordo com esse... Parece que tem uma... Soa até meio que manipulador isso daí. Tipo, ah, eu estou falando coisas porque eu sei que ela vai gostar e vai ficar comigo. Eu nem sei se isso é real, tá ligado? Sinceramente, eu nem sei se isso é real. Mas eu já escutei de outros produtores aí, de outros sedutores, e isso daí, não. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que eu vou conseguir ficar com a mulher. Ah, então você tem esse poder de manipulação a todo? Então, beleza, tá ligado? Você acha isso legal? Beleza. Eu prefiro muito mais partir para a atração genuína. Atração genuína. Atração genuína versus atração negociada. Negociada. Você tocou em vários tópicos agora que dá para a gente puxar o gancho aqui. Dá para a gente puxar o gancho. Mas antes da gente entrar, só para finalizar essa questão da sedução, como o Miguel perguntou sobre a importância desse conteúdo, eu acho um conteúdo válido, principalmente essa questão da comunicação, porque grande parte dos homens hoje em dia eles não têm habilidades sociais suficientes para grandes partes da vida dele poderem melhorar ali, prosperar. A questão do trabalho é importante. Eu sei porque eu, por exemplo, não fiz curso de sedução, mas fiz curso de PNL. Fiz curso de persuasão no sentido de trabalhar com vendas. Então, lá a gente fazia muito curso com muita técnica para poder meio que manipular a cliente. Sim. O cliente também dúvida, entendeu? Vai ou não vai? Qual técnica você usa? Qual tipo de cliente é? É visual, é sinestésico, enfim. Tem uma série de questões e funciona. Sim. Então, assim, a questão da sedução funciona. Mas aí tem um detalhe. Eu acho que não funciona para o cara quando ele é feio. Não, não funciona. Só funciona. Se você é feio, você está fodido. Exatamente. Concordo em partes. Você pode ter um assunto que pôr, velho. Se você for feio e a menina não gostar de você, olhar para você e ver, tipo, hum, esse não. Concordo em partes. Não vai mudar a cabeça dela direito nenhum, velho. Sim.